Opa! Vai lá! Opa! Essa aqui é a temperatura, minha vem a outra, não, não, é engraado. Não, acho que é a temperatura. Opa, mas é coisa toda, essa aí, ó. Primeira aqui? Ah, na, aí, em cima, em cima, em cima, em cima. Ah tá. Qual que é coisa, Filipe? Tá, tem, tá, começou, foi. Per正o. Quer tirar? Obrigado.